Para o Rio Grande do Sul, deputado da UFR do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, eu agradeço ao deputado Giovanni Scherini. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, alerta que a portaria publicada pelo governo brasileiro pode interromper a trajetória de sucesso do Brasil no combate ao trabalho escravo. A medida do Ministério do Trabalho altera o conceito legal que define essa violação, o que pode, segundo a OIT, limitar e enfraquecer ação de fiscalização. Já para a Agência das Nações Unidas normativa, poderá ter, por consequência, o aumento da desproteção e vulnerabilidade de uma parcela da população brasileira já muito fragilizada. anexo a esse pequeno discurso, a nota de repúdio da OIT, a mais esse retrocesso do governo Temer. Obrigada, senhor presidente. E eu peço a divulgação desta minha fala na voz do Brasil, porque é muito importante para os trabalhadores brasileiros. Muito obrigada. Obrigada.